E aí, manos e manos, beleza? Aqui quem fala é o DNI e, mano, estou trazendo mais um vídeo para o canal Obrigado, amigo De sarco, velho! Pela primeira vez, tamo aí de sarco, finalmente comprei, rapaziada O que você está sentindo agora? Felicidade Tamo de sarco, velho, a primeira gameplay de sarco do canal, né? Porque eu já joguei em off, né? Mas, mano, primeira gameplay de sarco, espero que vocês gostem, rapaziada, não se esquece, velho Se gostar, likezão, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Vou tentar fazer o melhor gameplay, a melhor gameplay possível que eu conseguir aqui, velho E, mano, eu acho que vou fazer uma gameplay um pouco mais longa, beleza? Que a galera fala que gosta de vídeo longo Então vamos aí, sem muitos cortes, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá gameplay, velho E, mano, a moral, velho, já vou deixar claro, eu não sou bom de sarco, beleza? Vai ser, a maior parte daqui vai ser zoeira Vou tentar dar o melhor que eu conseguir na gameplay Tem um piteiro voando ali, velho Tem um piteiro voando E seguinte, lembrando que eu estou no servidor lá Que eu joguei com o Rex, beleza? Então ele é basicamente mais realista, né? Ah, Danny, mas qual é o servidor pra mim entrar? Mano, eu não vou divulgar o servidor por enquanto, velho Porque, eu não sei, pode ser que o servidor cague, velho É difícil você encontrar um servidor bom pra tá gravando Então, é pelo bem do canal, tá ligado? É pelo bem do canal Eu acho que eu não vou poder falar, entendeu? Ó, convidou aqui para se juntar o pacote, beleza? O T-S-T-T-S-P-I-R Não sei como é que fala Spirit? 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 Não sei, mano, é alguma coisa assim, velho Eu sou analfabeto, velho Vocês estão ligados, mano? Nós vamos aí Tá bom Tamo aqui de sarco e, rapaziada A primeira coisa que eu tenho a reclamar, velho É nem do dinossauro É só do mapa, velho Porque, tipo, mano Ó a frestinha que você tem pra você nadar, velho Ó Olha por baixo d'água Como é tudo irregular, velho Ah, Danny, e que tal você andar aí Totalmente... Como é que fala? Stealth? Não dá, velho Porque tem determinados pontos Que você bate na terra, ó E aí você sobe O stealth morre aqui, tá ligado? Mas é isso, rapaziada A única coisa a reclamar que eu tenho é essa mesmo Que o... Mano, é muito irregular a parte aquática, velho É muito fechado, tá ligado? Ó, ó Tipo aqui, ó Mano, o lago é bem grande olhando de fora, ó Tá vendo? Bem grande Só que, porém Olha isso, mano Olha o tanto que você tem que andar pra chegar na terra firme, ó Ó Tá ligado? Peraí, peraí Deixa eu voltar aqui Olha aí, ó Tá vendo? É tipo uma parte de zona de terra muito alta, velho Muito alta, tá ligado? Era pra ir suavemente ficando raso Mas não... Enfim, mano É o que eu acho, né, velho Deveria suavemente ir ficando raso E ter espaço aqui pra nadar Mas não tem muito espaço Tem um lugar, velho Que tipo, você vai passando E aí tem um... Do nada tem um mundongo de terra Você quica O dinossauro vai... Como é? O sarco pega e quica pra fora, velho É uma parada que é meio chato Porque, tipo Você tá lá de boa Tentando se esconder Pra pegar alguém de surpresa Não dá, velho Não dá O cara te vê, tá ligado? Algumas vezes, né, claro, né Obviamente não é todas Mas... Ó, essa parte aqui Até que tá bacana Olha como tem espaço aqui, velho Ó Mas... Olha isso É tudo muito bruto, velho É um corte muito bruto Olha, ó Tacou pra fora Então... Elemento surpresa não existe aqui Ah, e aqui, rapaz É daquele que eu fico enganchado aqui Vamos ver como é que é aqui Por baixo da... Tá vendo? É muito íngreme, velho É íngreme demais, ó Ó Muito íngreme Não dá pra subir Não dá pé, tá ligado? Não vai ficando raso, tá ligado? E fundo Vai simplesmente... Tá raso Afunda E acabou Tá ligado? E é isso, time Vamos lá de gameplay, velho Não fala mais no mapa, não Dane-se o mapa Vamos passear aqui, né, velho Vamos fazer a gameplay Ah, minha água é verde, rapaziada Porque eu não uso efeitos Efeitos é meio zoado, velho Ó Fazendo drift Uma parada que eu não curti também muito Foi a mecânica A física do sarco na água, velho É meio... É meio driftoso, velho Eu podia matar aquele bicho, né, velho Eu vou tentar Ah, não Já fui espotado já Olha, ó Já fui espotado, velho Não tem o que fazer Eu não consigo subir aqui Ai, graças a Deus É, o único problema é ser espotado toda hora, velho Mas tamanho Se fosse tudo assim Tudo assim, ó 100% assim Tivesse um pouco mais espaço, né Até a beirada E isso subir aos poucos, tudo bem Só que Se você triscar na terra Ó, ó Vou mostrar aqui Olha essa parte aqui, velho Quero passar sendo despercebido Olha aí, ó Olha isso, velho Você tem que parar de nadar Pra não bater em nada Ó Ó Ó Tá ligado Olha, ó Quiquei pra fora Foi pra fora, tá vendo Ó Quiquei de novo Tá vendo? É uma parada muito louca, velho Olha isso Olha aqui, velho Olha aqui como é muito irregular, velho Ó Bem irregular E aqui também, ó Aqui ó Você vê assim, caramba Um baita lagão que tem aqui, né, velho Olha isso, velho Olha isso Você morre de que cara Você morre de que cara Aqui no nosso terrinho, ó E aqui tá o... Pera aí Vou mandar aqui uma carinha aqui também Quem é esse daqui? É aquele lá que eu falei, né, velho É até spirit, 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 é isso aí Olha aí, mano, onde é que eu tô deitado, velho? É muito rasinho aqui, velho Era pra ser fundo aqui, velho E se ficando um raso aos poucos Mas é muito brutal, tá ligado? É uma parada muito tosca Mas vamos de play Vamos aqui, ó Fica assim, né Que é interessante Aqui é um lugar bom Porque você fica dentro da água Mas se vier um bicho aqui Ele corre e te pega Então é uma parada tão legal assim Era pra ter uma ilhazinha Mas é uma parada muito... Ó, o Carnotauro passando ali, ó Vamos mandar emotizinho aqui, né Não é pra ele, obviamente É pra ter spirit aqui Vamos ver se eu tô cansado, velho Tô cansado Tô um pouquinho cansado Mas vamos ficar aqui Desse jeito, né, velho Quem sabe até sair uma capa de vídeo, né Se a câmera ficasse mais longe, velho Daria Mano, que loucura, né, velho Tô 100% porque eu tava jogando off Então, tamo junto a nós Tem um pedaço de carne ali É impressão minha, velho Eu deitei sem querer, velho Porque eu penso que eu tô deitado, velho Por causa desse negócio É, eu vou pegar essa carcaça Que eu não tenho esse negócio de dieta, né, velho Como não tenho dieta A gente vai se alimentar disso aqui mesmo, velho E tamo aí, ó É triste, mas vamos aí, né, velho Ó, tem outro bicho aqui, velho Vamos levar pro The Spirit Aqui, cadê ele? Ah, não, ele já vem já Pega aí Pega aí Ele parece que tá bem... Ah, não Acho que ele tá quase... Acho que ele tá 100%, né, velho? Vamos lá, The Spirit Eu tô com fome, amigo Mentiroso Ó lá, passou mais um saco ali Que cante, né, velho? Sobrou comida pra caramba E tamo aí, ó Tá com um pedaço de carne na boca, velho E aí vem ele Tá aí BN Games e The Spirit Spirit Peraí, toda hora aí, né? Olha que massinha Caramba, o mal que fica sincronizado, né, velho? O movimento de todos os dinossauros, olha, ó Sincronizado, velho Sincronizado, velho Isso aqui é meio tosco, velho Daria pra... A movimentação disso aqui de respirar Determinasse do momento que você parasse, tá ligado? Então, pra ficar sincronizado Todo mundo teria que andar e parar ao mesmo tempo Na minha opinião, né, velho Na minha opinião E tamo aí, velho Pegando um solzinho nos dentes pra secar, né, velho Porque tava dentro d'água, pá Esse negócio aí Então tamo pegando sol nos dentes, velho Bebeu um pouco d'água aqui Tá ali o The Spirit Faz uma gameplay muito boa O The Spirit Então, salvezão pra ele Uma lenda Joga bacanamente Nunca vi fazendo merda, né? Pelo menos eu nunca vi Vamos tentar passear Acho que eu chamo ele pra passear, velho Chamar não, né? Vou simplesmente sair pelo mapa E vou ver se ele segue, velho E vamos aí E afundamos, ó Já tem que virar a curva Porque não tem espaço, tá ligado? E vamos lá, velho Tentar, ó Vira pra cá Vira, 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 vira Vira pra lá Tamo aí, velho Olha isso Olha aí Não tem elemento surpresa, velho Você fica quicando toda hora Nas paradas, velho Tamo olhando aqui A visualização debaixo d'água É bem boa, velho Boa lata, Spirit Parei cheio debaixo d'água Que não deveria acontecer, né? Vou tentar Eu só queria dar um susto, rapaziada Eu só queria dar um susto mesmo, velho Eu só queria dar um susto, velho Sim, eu quis trolar Eu não quis matar Só fui mesmo patrolar, tá ligado? Olha ele vindo se vingar Porque ficou Porque tomou susto, tá ligado? Mas se ele vier de novo Ele vai se ferrar, velho Que agora eu vou dar uma mordida Entrou na água, velho Pera aí Vamos sair lá, rapidão Vamos sair desse modo aqui Modo fotografia, tá ligado? Agora demora Caramba, olha isso, velho Não afunda, velho Olha isso Que cocô Vira, vira, vira Desce, 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 desce Caramba, isso aqui é uma caçada, velho Vamos entrar lá no meio Só de loucura, tá ligado? Só pra fazer assim, ó Uh Calmou, amigo Calmou Por enquanto a gente não tá com fome Então a gente fica mais tranquilo Só trola, tá ligado? A gente só tá zoando Mas obviamente que não vou ficar muito tempo A gente tá perto desses bichos Ó, tem um piteirão voando ali, velho Bacana pra caramba Tá lá, paralisado no ar, velho Olha aí que bacana, velho Olha aí que bacana Bonito, né, rapaziada? Cadê, cadê, ó Da hora, a gente consegue pegar um ângulo bom Aí, ó Aí, rapaziada Uma hora sai a capa de vídeo da Sente, tá ligado? Da Sente é complicado, né, velho Olha a quicada na água Drift pro outro Vamos passear aí, né, velho Por enquanto não tem Spino, né A única loucuragem que tem Enquanto tem Spino, velho Mas, por sorte A gente é muito mais rápido Do que o Spino, velho Então é de boa Ó, ó, ó Não adianta fazer Drift, não Tem que treinar Drift aqui, velho Tem que pegar a sense do Drift aqui Senão não vai conseguir Se locomover de saco facilmente, não, velho Tem que saber fazer Drift, velho Não tem como Só que ainda Eu não sou bom de controlar na machinha, né, velho O Drift Tem que pegar a física também do dinossauro E aí tudo vai Velocidade do vento Tamo bem Cadê? Tem alguma coisa aqui? Vamos dar um susto Uhul Que viagem é essa, velho Agora eu entendi Caramba, velho É bacana dar susto na galera, velho Tamo aí Por enquanto ninguém tá com fome A gente só dá susto, tá ligado Só pra eles ficarem espertos mesmo Cês tão ligado Aquela paradinha bacana Carinha de mojo Olha isso, velho Os dois nadando aí, ó Que maneiro, velho Ó, ó Dois dedos no link passando ali Galera sempre em dupla aqui, velho Dupla, trio Dá uma parada bem interessante, né, velho Pera aí Ah, não vai dar não Eu vou ficar aqui do lado, velho Que acho que vai ficar interessante Pera aí É isso Vai dar pra fazer umas capas de vídeo maneiro, velho Se o nome Se o nick da pessoa fosse mais sutil Mano Ô, Tecroll Se você tiver vendo esse vídeo Remove o desenho de tudo Só deixa só Tipo, não deixa nem a vida, velho Porque não tem um porquê a gente ver a vida da pessoa, tá ligado Mas eu acho que seria interessante Tirar totalmente o rótulo do jogo Esse rótulo do dinique E deixar só o nome branquinho, tá ligado Tipo, ter split só Só aquilo branquinho, tá ligado Ficar muito mais sutil, velho Muito bom E eu acho que fica muito bom pra ver também Então é uma parada bem interessante, velho Na moral É tipo um... Enfim, mano É uma opinião minha Eu acho que ficaria muito mais Isso que eu posso dizer Menos poluído o jogo, velho É verdade Pra vocês verem, rapaz Que é uma parada bem tosca, velho Que ele tá de saco Que tá parecendo um... O skin de um pinteiro, velho Pra que isso? Pra que? Que necessidade, velho Tem nessa parada, tá ligado? Não tem necessidade nenhuma Então eu sou a favor De sumir com tudo, velho Nick Nome, tá ligado? Ô Nick não É tipo A barrinha de HP Seria muito mais interessante, velho Eita, pegou, hein Eu acho que eu não mordi o T-Spirit não, né, velho Porque eu tive uma leve expressão Que eu mordi ele Mas eu acho que não Ele tomou só nove danos do bicho ali Véi, esse bote aqui nem eu esperava, velho Foi muito louco Ih, vamos pegar o Carnotauro, velho Eu vou bater um, velho Não é por salvar o Carnotauro, não É porque eu tô com um pouco de fome, tá ligado? Ah, mentira que eu não peguei, velho Ah, tem um morto ali Beleza, tudo bem Temos um... Um coisa aqui Já não preciso mais Só deu uma mordidinha um só De buenas Que confusão deu, né, velho Com o Denonico Que loucura, velho Se o T-Spirit tá aqui Parece que ele vai desconectar, velho Acho que cansado ele não dá mais, não Chegou mais um sarco, velho Vamos recepcionar aqui Tá tudo numa paz aqui, velho Tá muito numa paz, velho Na moral, muito bom Vamos matar aquele sarco, velho Que ele não tá tão auduto, velho Ih, o sarco matou um, velho Mas eu vou lá me alimentar, velho Aproveitando, né Vamos lá Se alimentar aqui pra ajudar, né, velho Conseguir não vai comer isso tudo E é isso Vamos entrar na água de novo, velho Parece que sim Tamo muito bem, velho Já tamo lanchado Tamo tranquilo Vamos voltar pra lá, velho Acho que o melhor é voltar pra cá, né, velho Drift Ó, não dá, velho Eu tento corrigir, mas não vai, velho Vinte minutos de vídeo, rapaziada Se tiver gostando, deixa o likezão Se possível, compartilha Que ajuda o canal na divulgação E vamos aí, ó Os caras tão aqui, velho Tem espino aqui na frente, velho Vamos ficar bem surrateiramente, velho Não podemos bater em nenhum aparelho E ter espirito já expostou Já expostou tudo aqui, velho Mas o pior é que nem é culpa dele Olha lá, ó Olha, ó Esse aqui que vai pra fora, tá ligado Tá passando algum bicho por aqui, velho Ó, mais um sarco aqui, né Scar e King Mano, eu não já aceitei esse cara Ah, não Aceitei o pedido, né, velho Ele entrou de sarco agora, velho Mas a gente se encontra ele por aí Beleza Ele foi pra esquerda Então vamos seguir, velho Não somos de andar por aqui, não Mas a gente tem Tem que passar por aqui, né, velho Uma vezinha ou outra Vamos ver o que tem pra cá Opa Tem um negócio aqui Eu vi um sarco, velho Aqui Scar King Salvezão pra você, amigo Tá aí Seja bem-vindo, velho Scar King tá na área, velho Tamo na play Vamos pegar adiante aí, velho Vamos sair, ó lá Olha, ele sempre quis achar eu no jogo Então ele conseguiu, velho É isso, rapaziada Pode demorar, mas vocês vão sempre me achar no jogo, velho Finalmente ele achou Mandar uma carinha aqui pra ele Salvezão pra ele também Vamos lá Tamo na play Ó, tem giga pra cá Já escutei já É, ó Esse lago aqui parece que é um pouco melhor Ó, um giga nadando aqui Um espino, velho Tão de boa, né, velho Aparentemente Eu sei que ele tava enrabando, velho Tão de boa, aparentemente Ó lá Aquilo é um giguinha, velho É um giguinha, velho Que legal, velho É um giguinha, velho Ó lá, ele já veio pra cá Proteger, tá vendo, velho? Que da hora Muito massa, velho É um giga, é um giga, né, velho? É um giguinha mesmo, velho Ó lá, ó Cuidado O giguinha tá como, velho? Cagado de medo Vamos seguir nosso caminho, rapaziada A gente sempre passa, olha Né, mas a gente tem que seguir o caminho Por enquanto Ninguém é inimigo de ninguém Que a gente tá com a fome tranquila, tá ligado? Olha só Olha o espaço que tem aqui, velho Aqui é muito bom, velho Vamos chegar em terra firme agora Vamos ver o que é que vai dar, né? Tamo no desertão, velho Agora Uh Desertão, velho Tamo no desertão Loucuragem Mano, eu queria tirar uma dúvida, velho Será sem como Nadar no pântano, velho? Eu tô com medo de ir lá e alguém matar a gente, velho Mas eu queria muito ir lá, velho Só pra mim ver como é que é, tá ligado? A sensação de De tá lá no pântano de sarco, tá ligado? Mas de qualquer forma, velho Não é uma boa ideia Porque é raro, tá ligado? E aí se tá acontecendo algum B.O., velho Não tem o que você fazer, tá ligado? Vamos ficar aqui pra gente conseguir tirar um print aqui, velho Olha lá Tá ligado? Todo mundo cantando Pera aí Eu vou sair daqui, velho Pra vir pra cá, ó Pro lado deles aqui, ó Vou tentar ir pelo meio aqui Mas vai ficar muito apertado aqui, né, velho Mas deixa eu ver se dá pra fazer isso Beleza Tá os três aí Nossa senhora, velho Ó, até o Espírito mandou convite Já tá aceitado, né, velho Saco Aí, ó, mano O ruim é esses nicks aí, velho Atrapalhando a thumb, tá ligado? Mas tudo bem, né, velho Vai dar pra fazer com os três dinossauros aqui Vai aparecer os nicks da galera também Então É isso É isso Deu pra pegar a capa de vídeo Acho que eu vou fazer capa de vídeo com os três aí, velho Ou assim Assim acho que é melhor, velho Muito mais natural, né, rapaz Nessa saída aí acho que foi bacana Vamos lá, rapaziada Mais uma jornada voltando agora O que é isso? Um sarco morto, velho Ih, mano Tem um sarco morto aqui, velho Eu me alimento dele O que é isso? Não tá morto não, velho Tá vivo Olha só, velho É um sarco aqui Que loucura, velho Eu pensei que ele tava morto, velho Ô, louco O cara tá paralisadão lá, tá ligado Vai, vamos aí Parejando aqui Comida na beira da água Lá atrás também tinha, ó E é isso, mano Se não fosse Olha, ó Se todo lugar fosse assim Pelo menos, tá ligado? Seria muito bom Dois caminhos, velho Caramba Muito sarco, velho Nossa senhora, velho BNXK Nossa, mano Esse link aqui é inlegível, tá ligado? Vou aceitar aqui Se é que eu tenho espaço, velho Pelo menos eu tentei, né? Caramba Muita gente, velho Só esse Baronix aqui Que eu não entendi O que ele tá fazendo aqui, né? No meio de tanto bicho Dá pra tirar um sprint aqui Legal, vai fazer capa Baronix nadando ali Na tranquilidade 30 minutos de vídeo, rapaziada Mas é isso, rapaziada Acho que esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se tiver gostado Não se esquece do like E se inscrever no canal Se não for inscrito Tamo junto Valeu é nóis Fui E até um próximo vídeo, clã Valeu é nóis E até um próximo vídeo